Outro tema que eu quero tratar muito rapidamente no tempo que me falta, que diz respeito aos recuos do governador, à entrega dos anéis para não perder o dedo, em pontos específicos. Já falei disso na quinta-feira passada, mas quero especificamente falar do Maracanã. Inúmeras vezes estive nessa tribuna falando sobre o absurdo que representava esse projeto de privatização do Maracanã. Trouxe aqui os estudos, os supostos estudos feitos pela IMX do senhor Ayke Batista, que o governo do Estado pagou por isso de forma inacreditável. Quero saber se o governo do Estado vai pegar de volta esse dinheiro com o Ayke Batista. Deveria. Esses mais de 2 milhões pagos para a IMX, para que a IMX fizesse um estudo, um estudo vergonhoso, porque aquilo não é estudo. Eu me recuso como professor a chamar aquilo de estudo. Não tem uma fonte, não tem citação, não tem pesquisa. Aquele estudo da IMX, na qual o governo se baseou para privatizar o Maracanã, para entregar o Maracanã para a mesma IMX, que fez o estudo, de forma vergonhosa e suspeita, e para a Odebrecht, sócia eterna do governador, dizia que o Célio de Barros era oneroso e deveria ser destruído. Que o parque aquático, Júlio de la Mare, era ocioso e deveria ser destruído. Está escrito lá. Agora o governador diz que eles são fundamentais e que não serão destruídos. Ora, por que pagamos para a IMX para que nos dissesse essa mentira, ainda valendo dinheiro público? É vergonhoso. E ainda dizia que a escola Fredenreich teria que ser destruída. Hoje, qual é a realidade? A realidade é que a escola Fredenreich ontem recebeu a informação de que não será destruída. Parabéns aos professores da Fredenreich, parabéns aos alunos e pais. Saiu a confirmação de que o Célio de Barros, de que o Júlio de la Mare, não serão demolidos, porque são fundamentais para qualquer cidade que tem pretensões olímpicas e que tem pretensões para a questão social do esporte, porque são amplamente utilizados. E mais do que isso, a aldeia Maracanã, que o governo se utilizou de enorme violência e eu estava lá para retirar lá os índios, hoje convive mais uma vez com as diversas etnias indígenas que estão lá dentro e agora o governo senta para negociar a transformação daquilo no Museu do Índio, no espaço gerido pelas próprias etnias. Nada dessa truculência absurda, dessa arrogância que o governador Sérgio Cabral sempre implementou no Rio de Janeiro era necessário. Ali no complexo do Maracanã, no coração ali do Maracanã, na Fredenreis, no sede de bar, no Júlio de la Mare e no Museu do Índio, está a imagem maior de um governo que nunca soube dialogar, de um governo que não teve a capacidade de ouvir a sociedade e ao mesmo tempo uma imensa capacidade de resistência, uma imensa capacidade de luta dos índios, dos professores, dos pais, dos alunos, dos atletas, do Comitê Popular da Copa, dessas pessoas que deram sentido ao Rio de Janeiro, às lutas, às ruas e que tem agora uma grande conquista. Essa conquista não é dever da humildade do governador, é apenas um recuo político, mais do que necessário que ele faz, porque as ruas venceram. Obrigado, presidente.